VASCO! 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 Salve, salve, rapaziada! Acabei de chegar aqui na Praia do Lênin para acompanhar mais um jogo do Vasco, né? Como sempre! Hoje, fudido, sem câmera! Porque é dia 26, tá rolando o Campeonato Brasileiro ainda e o Vasco vai com cruzeiro. Então o Berk foi com duas câmeras uma porra toda e me deixou aqui fudido. Beleza, né? Faz parte. Tá chovendo, mas estamos na praia, mano. Uçada, velho. Vamos ver o que dá pra fazer hoje. Olha os chorões treinando ali. Fala, rapaziada! Então... Improvisei um pau de selfie aqui. Minha namorada linda me prestou. Estamos aqui agora na praia. Acabou de... Acabou de acabar. Um jogo feminino de... Seleções, eu acho, não sei. A mão lambada disputou o terceiro lugar mais cedo. Espero... Porra, com toda a minha fé que tenha um perdido de goleada. Que se foda. Tem que perder mesmo essa porra. E... Meio dia e meia agora. Meio dia e meia começa o jogo do Vasco. Contra o... Foguin lá. É quando bateu pouco? É. Não sei o que vai ficar em cima deles. Mais uma vez, né? 2015, 16... Agora 17. Fala, vamos fechar o ano sem ganhar deles, né? Bom, é isso. Daqui a pouco... Começa. Pá. O time do Vasco tá crescendo ali atrás. Pra quem não sabe, rapaziada. Futebol de areia tá crescendo pra caralho no Vasco. Já é grande há um tempo, já. A verdade é essa. Já temos... Como é que se fala? História no futebol de areia. E no mês passado, Retrasado, não me lembro. Mês passado, mês passado. Ganhamos a Libertadores. Então, porra, o futebol de areia tá pica, mano. Vale a pena vir acompanhar. Porque, pô, tem esse bonito que tu não vê no campo, né, mano? Tu consegue ver baixadinha, bicicleta, voleio... Que porra? É Mec. Não machuca, cai na areia de boa. Não, não, fala a escalação do time aí, mano. Quem tá no gol? Não conheço o que tu olha ali. Não, quem tá no gol do time hoje. Vai, fala aí. Um jogador só. Mas que só é de meio. Claro que é. É? Martins Silva no gol. Claro que é o Martins Silva. Que porra aí, né, mano? Não, não. Claro que é, Milene. Claro que não. É sim, cara. Martins Silva no gol. Madison na lateral direita. Breno na zaga de São Martins. Nenê. Nenê ali no meio. É sério. Ah, tá. Acho que eu tô brincando. Só não acreditar quando tu viu o gol do Nenê ali. Não, fala uma. Caralho, mate. Aquele é o time que você respeita. Porra, aí a bola cai. Ah, os caras só me fazem passar vergonha, né, mano? Tá. Não, não. Eu tenho um aqui, meu irmão. É isso aí. Não é isso aí, mano? Vai. Ai... Bora lá. Estou estreando junto com vocês. Rapaziada, fica tranquilo, porque é o Jiguin que está agarrando para os caras, hein. Daqui a pouco vai ter um problema que o Jiguin está agarrando para os caras. Fica tranquilo que é o Jiguin. Fome. Muita fome. Acabou o primeiro tempo agora, estamos perdendo de 2 a 0 para o time do Botafogo. 2 gols de bobeira, o segundo goleiro como? Saiu um monte de... Catando borboletas, achou porra nenhuma, achou nada. Mano, não aceito ter andado 50km para poder ver a derrota do Vasco. Vamos para o Botafogo, se ainda fosse para qualquer outro time, beleza. Vai começar o segundo tempo, vamos torcer para alguma coisa mudar, rapaziada. Tá foda. Chora mais! Chora! Chora! É agora hein, vou de empate pra poder começar a virar, né? Qual a situação? A situação é a seguinte, o Vasco perde 2x1, fez um gol agora no segundo tempo, por sorte, mas agora é um terceiro tempo, estamos aqui pra cima e virar essa porra, né mano? Mano, não tem como não, perder o Botafogo, em nada, não pode perder, enfim, é estranho né cara, a gente vem pra cá e não canta, parra. Qual vai ser o seu placar final, vai? Chuta. Empate. Empate? Tá maluco, tem que ganhar. Eu acho que não vai. Aí tem mais um tempo, você fez isso? Eu sei. Vai fazer um, vai ficar 2x10. É, quem ganhou o português? Então mano. É o que eu acho. Tu acha que é isso? Tu acha que é isso? Eu acho que o Vasco vai virar agora. Vamos botar alguém que eles estão guardando lá, porque porra, nunca vi isso, o time do Botafogo tá nervoso pra caralho. O time do Vasco tá tranquilo, sereno, como se nada tivesse acontecendo, não tá rolando jogo nenhum agora pra eles. É treino, não é possível. O Botafogo tá com um... Já foi um expulso? É. Uma briga que teve aqui. É, palhaçada, chorou demais. Mas tá tranquilo, o Botafogo tá com uma torcida razoável, 10 pessoas e os jogadores também estão inclusos, né? Mas vamos ver essa porra aí, vamos ver se dá certo. Fé pra tudo, né? Tem que virar, tem que virar. Vai empatar e vem pra virar. Tá devolvendo agora! Fé! 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 Mano, então, a parcialidade é o seguinte. Falei com o moleque ali que chamou a gente, no caso, que é o João. Que eu até divulguei ele, que tinha aquela foto hoje com o Insta. E a situação é a seguinte, que ele tava me explicando. Essa é a etapa da Copa do Brasil, só decidiram os três colocados que iam passar, no caso, pra principal mesmo, que vai juntar todo mundo do Brasilzão. Porque essa daqui era Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né, amor? É. Então, essa era Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E esse não era nem o time principal, por isso que a gente perdeu pro Botafogo. Então, eles foram campeões de uma etapa que não vale de nada. É tipo Taça Rio, Taça Guanabara e o Carioca que vale, tá ligado? Eles ganharam a Taça Rio. O time do Vasco tava quase toda reserva. O Jorge mesmo não jogou. Tá aqui, mas não jogou. Mas... Infelizmente, mano, não rolou hoje. Hoje, infelizmente, não deu. Faz parte. Né? É aquilo. Ó, vamo encerrar o vídeo hoje com essa paisagem da Praia do Leme. Coisa que não é muito comum no canal, né? Fomos Vasco em todos os esportes. Né? Enfim, rapaziada. A parada é essa. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E... Não... Não tem jeito. Chuva de Mac. É. Chuva de Mac. Não tem jeito. Não tem jeito.